Acaba de sair. Glorioso mais forte do que nunca. Torcida se agita. Olá torcedor do fogão. Neste vídeo, você ficará por dentro de todas as novidades do Botafogo. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. O Botafogo cumpriu uma das missões mais árduas do continente ao buscar uma classificação para a semifinal da Comebol Libertadores dentro do Morumbis lotado contra o São Paulo. O empate em 1x1 no tempo normal levou a partida para a disputa de pênaltis, vencida pelo Alvinegro em 5x4. O resultado iguala a melhor campanha do clube na história da competição continental, algo que aconteceu duas vezes em 1963 e 1973. Mas não foi sem sofrimento. Arthur Jorge repetiu a formação inicial que utilizou no jogo de ida e podemos dizer que a postura também. O Glorioso foi dominante nos primeiros 30 minutos de partido e soube aproveitar uma oportunidade que teve. Almada aos 14, completou boa jogada de Savarino. Se o cenário não foi de um amasso como na partida anterior, o domínio se manteve, em todos os aspectos, físico, técnico e tático. Gregório e Marlon Freitas anulavam completamente Lucas Moura, enquanto, pela ponta direita, William Gomes não conseguia ameaçar Alex Telles. Bastos e Barbosa dominavam Caleri sem dificuldades. Sempre ganhando as disputas físicas, ficando com a segunda bola e atacando com velocidade e intensidade. Isso forçou o técnico São Paulino Luiz Ubeldi a fazer uma alteração, colocando Luciano para jogar por dentro e abrindo Lucas. O reserva deu mais pegada no meio e o time melhorou nos minutos finais antes do intervalo. John foi um mero espectador na primeira etapa, até mesmo quando São Paulo teve a melhor chance. Lucas perdeu cobrança de pênalti no fim da primeira etapa sem que o goleiro precisasse tocar na bola, acertando travessão. O Botafogo voltou pior para a segunda etapa, aos poucos foi dando espaços e viu o São Paulo finalizar sete vezes em pouco mais de 18 minutos, com direito a Caleri perdendo um gol embaixo da trave sem goleiro e uma defesaça de John em chute de Lucas Moura. Vendo o time sofrer, Arthur Jorge sacou Savarino e colocou o Tietê, passando a uma trinca de volantes no meio como forma de controlar melhor a partida mesmo sem a bola. E deu resultado. Ainda que não tenha ameaçado muito o adversário, passou a proporcionar menos chances na defesa. Mas a falta de agressividade cobrou o preço. Em um momento que os paulistas já não conseguiam fazer uma pressão como no começo da segunda etapa, André Silva escapou livre na ponta esquerda e fez cruzamento preciso. Caleri subiu sem marcação entre Bastos e Marçal para empatar aos 40. Néstor ainda deu um chute perigoso na sequência. Logo depois uma confusão em campo entre Zubeldia, Rafinha, Marçal e Gatito paralisou o jogo por um longo período. Isso esfriou o ímpeto São Paulino e praticamente matou o tempo regulamentar. O drama seria resolvido na disputa de pênaltis. O Botafogo tinha o peso emocional de ter sofrido a virada no fim, de não chegar à semifinal há mais de 50 anos, além de toda a ânsia de uma torcida gigante que quer voltar a comemorar títulos do primeiro escalão. Pela frente, um tricampeão do torneio. O único brasileiro tricampeão mundial de clubes. Mesmo sob tudo isso, os botafoguenses deram outra demonstração de algo que é importante para conquistar a Copa, força mental. O símbolo disso é Thiago Almada. O jovem de 23 anos recebeu a missão de cobrar o quinto pênalti, depois de o São Paulo ter convertido. Se errasse, seria a eliminação. A batida foi perfeita, na gaveta. John aproveitou o momento e voou no canto esquerdo baixo defender a cobrança de Rodrigo Nestor. A vaga para as semifinais estava nos pés de Matheus Martins. 20 anos e uma categoria enorme. Deslocou Rafael, colocou na rede e correu para comemorar. Naquele momento ficou claro que o Botafogo está pronto. Pronto para qualquer situação, para qualquer adversário. Não importa a condição, a torcida adversária, ou mesmo o cansaço. Essa equipe parece destinada à glória eterna. E aí torcedor, o que achou do desempenho do alvinegro carioca na partida de ontem? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Glorioso Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!